O menino caminhando pelo campo Só cuidando das aldeias do seu pai De pequena estatura, mas de rosto a porrosura Tinha alguém que Deus um dia queria usar De tão simples é às vezes, esse é seguro Vai, irmão! Parecia a forma de... Vamos, beleza! Amor, Deus é grande, irmão! Mas é assim que Deus escolhe Olha o coração do homem E derrama sobre ele a sua unção Glória a Deus! E desceram-nos também Quando o óleo foi caindo A unção foi derramado E Israel ganhou o mundo E quem é contigo, Deus não deixa esquecer Deber a multidão Deus dá-se e faz você se levantar do chão Glória a Deus! Mas se eu escolhi um ser abençoado E quem é contigo, Deus não vai deixar seu domingo E quem é contigo, Deus não vai deixar seu domingo Mas Deus vai achar o comeu Vai deixar com a estrela brilhando De novo, quem tem promessa Deus não vai deixar morrer Se que possa um dia ver Se cumprir o que Deus prometeu Quem tem promessa Deus não deixa esquecido Se você já foi ungido Então deixa Deus usar O alentão chegou, Davi O Deus mandou, ó, te mentir O que desce, me carabé Aleluia Quando o óleo foi caindo A unção foi mergulando Israel o velhom O rei que é que vem E quem é ungido Deus não deixa esquecido Em meio à multidão Deus já te faz você se levantar do chão Mas tem escolhido ser Abençoado E quem é ungido Deus não vai deixar seu louco No ano de marco Mas Deus vai agir no momento pesado Vai deixar a estrela brilhando De novo Quem tem promessa Deus não vai deixar morrer Sem que possa o dia ter Se cumprir o que Deus prometeu Se cumprir o que Deus prometeu Quem tem promessa Deus não deixa esquecido Se você já foi ungido Se você já foi ungido Então deixa Deus se usá-lo 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Obrigado.